Olá, bom dia, bem-vindos ao programa Diante da Nossa, convosco Nelly Pedro. Hoje no nosso programa vou apresentar uma conversa que eu tive com o Presidente da Câmara de Ponte da Barca. Temos a apresentação de uma celebração que teve lugar no Parlamento da Província de Ontário. Maria dos Eijos vai apresentar o Boletim Comunitário. António Botelho da Novo Horizonte tem bons conselhos para os nossos amigos telespectadores. Temos imagens, o passeio até o Algarve e muito mais. Só fique aí mesmo, faça-me companhia aqui com a gente da nossa. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas através da SeriTV, assim como em todo o mundo no nosso portal da GenteTV.com. É um prazer estar convosco para apresentar o programa Diante da Nossa de sábado, dia 5 de março. Já estamos no terceiro mês do ano de 2011. Espero que tiveram uma ótima semana e muito obrigada por me estarem a fazer companhia neste sábado de manhã. Vamos iniciar o nosso programa apresentando uma celebração que teve lugar no Queen's Park, um evento coordenado pelo membro do Parlamento Tony Ruprecht. Foi lá que ele celebrou o facto de haver muitas etnicidades na província de Ontário. Em celebração do novo livro Toronto's Many Faces, um guia das comunidades multiculturales de Toronto, Tony Ruprecht, membro do Parlamento Provincial da área de Davenport, convidou representantes de várias comunidades e comunicação social para o lançamento. O evento teve lugar no Queen's Park, Parlamento da Província do Ontário. Vários MPs tiveram presentes e dirigiram-se a todos presentes. On behalf of all members of the Legislature, to welcome you all to this wonderful building tonight, this symbol of the province of Ontario. I'm very pleased as well to welcome a number of my colleagues from the Consular Corps. We're blessed in Toronto to have over 80 Consul Generals, and many of those individuals are here tonight, and I welcome them. Tony Ruprecht é eleito há 30 anos como membro do Parlamento Provincial, representando o Partido Liberal. Representou a área do Parkdale até 1999, quando concorreu pela área da Davenport. foi eleito e mantém-se representante da área mais portuguesa de Toronto. Tony Ruprecht reconheceu alguns elementos representativos de várias comunidades étnicas, incluindo da comunidade portuguesa, o empresário Avelino Fonseca e o comerciante Jack Carvalho, proprietário de Jack's Bakery. A CIDADE NO BRASIL Depois da cerimónia, houve um convívio com gastronomia representativa de vários países. Alguns portugueses também receberam o certificado pelo membro do Parlamento Tony Ruprecht, que representa esta zona da Davenport já há muitos anos. E agora vamos ver o que são os outros eventos que estão a acontecer este fim de semana. Maria dos Anjos tem o Boletim Comunitário. O Boletim Comunitário tem o patrocínio da SATA Express. Este verão, a SATA vai servir Lisboa, Porto, Ponta Delgada e Terceira, com nove voos semanais. Viaje com a SATA, você merece. Olá, bom dia, Maria dos Anjos em vossas casas, para vos dar os eventos comunitários para este fim de semana, dia 5 de março. E vamos começar com o Clube Português de Kitschner, que tem hoje a Festa dos Caçadores, Coelho e Feijoada e Bailo com o DJ Atlantic. Cabral Catering leva a efeito a Festa da Despedida da Bandeira da Caridade da Vila de Rabo de Peixe, participação do bailinho Unique Tatch e Henrique Cipriano. A Churrasqueira Martins apresenta hoje, no Queen Elizabeth Theatre, com início às 8 horas da noite, uma noite de espetáculo e comédia com Aldo Lima, vim de Portugal e participação musical da Reno, Asas do Atlântico, baile de carnaval, jantar e música por conjunto Os Alemar. Casa dos Açores do Ontário, danças do carnaval e no Centro Cultural Português de Mississauga, festeja-se também o carnaval, jantar e bailo, com o conjunto Mesh Mesh. E para amanhã, domingos, tradicionais danças carnavaliscas, Casa do Alentejo. De Toronto, revista musical I Have a Dream, jantar e espetáculo. E na terça-feira, dia 8, celebração do Dia Internacional da Mulher, jantar de confraternização. O deputado Mário Silva, em conjunto com o Sporting Clube de Portugal, e os variadores municipais Ana Bailão e César Palácio, organiza uma campanha de cidadania canadiana para amanhã, domingo, entre as 11h e as 4h, na sede do Sporting. E para sexta-feira, dia 11 de março, no Centro Cultural Português de Mississauga, Noite de Fades com Soraya Meshdubi e Paulo Filipe, acompanhados à guitarra por Manuel Moscatel, à viola por Valdemar Meshdubi e viola baixo Hernani Raposo. Foram estes os eventos enviados para a Genta Nossa. Um bom fim de semana e, antes de terminar, amanhã há duas meninas que celebram aniversário. Uma delas é a Gisela, que trabalha aqui com a Genta Nossa, e a outra é a minha irmã, Elisabete. Para elas, um beijinho muito grande. Parabéns e até à próxima. Um abraço. O Boletim Comunitário tem o patrocínio da Sata Express. Este verão, a Sata vai servir Lisboa, Porto, Ponta Delgada e Terceira, com nove voos semanais. Viaje com a Sata. Você merece. Muito obrigada, Maria. E agora já sabem o que é que podem fazer este fim de semana. Também já devem fazer planos para nos fazer companhia na nossa festa açorianíssima, no dia 2 de Abril, no Local 183, onde vai ser uma grande festa onde vamos celebrar a cultura, as tradições, a gastronomia muito bem organizada, muito bem celebrada com a comida do Cabral Catering, que vai ter lugar, então, no dia 2 de Abril. Agora temos bons conselhos dos nossos patrocinadores e logo a seguir vão apresentar uma conversa que eu tive com o Presidente da Câmara de Ponta Barca. Música